As quatro estações. Um fazendeiro tinha quatro filhos. Num dia de inverno, ele enviou o filho mais velho a uma distante fazenda, onde existia uma antiga peneira. Disse-lhe que estava interessado em saber como estava e como se encontrava a árvore e pediu que na volta escrevesse um relatório do que tinha observado. Quando chegou a primavera, fez o mesmo pedido ao segundo filho. O terceiro filho foi observar a pereira no verão e o mais novo, no outono. De posse dos quatro relatórios, ele chamou os filhos para uma reunião. O filho mais velho, que tinha ido no inverno, disse que a árvore era feia, retorcida, inclinada e com certeza já estava seca e morta. O segundo filho disse que tinha ido na primavera, discordou do mais velho, dizendo que ela não estava nem seca nem morta, mas recoberta de botões verdes e viçosos. O terceiro não se mostrou de acordo com nenhum deles. Ele relatou que a pereira estava cheia de flores brancas e performadas e que poucas vezes tinha visto uma árvore tão bonita. O quarto também não concordou com os irmãos. Afirmou que a árvore estava inclinada e tão carregada de frutos grandes e muito saborosos. O pai então explicou aos filhos que todos eles estavam certos, porque eles haviam observado a árvore apenas numa estação de sua vida. Acrescentou que não se pode julgar uma árvore ou uma pessoa por apenas uma estação ou uma etapa da vida. É preciso passar por todas as estações para fazer um julgamento seguro. Se você desistir quando for inverno, você perderá a promessa da primavera, da beleza do verão e da expectativa do outono. Não permita que a dor de uma estação destrua a alegria de todas as outras. Não julgue a vida apenas por uma estação difícil. Através do caminho mais difícil e dos melhores tempos, certamente virão de uma hora para a outra. Tenha paciência e viva as quatro estações do ano. A mensagem de hoje. A mensagem de hoje.